E aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG Trazer e é mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, simplesmente eu vou fazer o Karma mais poderoso da... Não sei galera, o Karma que eu vou fazer galera, ele é tão poderoso que ele bate de frente com o Baryon, com o poder de Deus Otsuki e o mais engraçado de tudo, ele não é tão difícil assim de se fazer. Além de eu mostrar pra vocês como eu chego nesse Karma facilmente, o Karma é muito poderoso. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal se inscrever e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Então como eu disse, nosso objetivo é chegar no lendário Karma dourado. Sim galera, o Karma que poucos vão poder utilizar esse poder. Então vamos aqui. Primeiro aqui nós temos que ganhar um modo, né? Não sei qual modo vai ser, mas vamos aqui, vamos ver o que nós vamos iniciar. Ah, o modo Minato. Não é o melhor modo de todos, mas dá pra fazer alguma coisa. Agora galera, agora que eu ganho o modo Minato, eu vou simplesmente atrás de Chakra galera. Que é tudo bem simples, né? Derrotar uns minjazinhos aqui, aí pá, bater de frente. A maioria dos nichos aqui eu consigo bater até de frente legal aqui, ó. Que nem esse. O legal é que minha velocidade é acima do comum. Como minha velocidade é bastante, então tipo assim eu consigo fugir facilmente de qualquer mob. Isso é bem interessante até. Mais interessante do que eu queria, né? Vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui. Beleza, tá ok. Vamos aqui, ó. Ó, tá tão tancando tudo. Não preciso focar em Ryugo. Nós precisamos achar dois mobs. Primeiro, o nosso queridíssimo Boruto. Morri. Morri. Mas tá. O primeiro mob que nós precisamos pegar, eu ia falar um desafio pra mim não morrer, mas eu já morri, então tô nem aí. O primeiro mob tá aqui, ó. O Borutinho. O Borutinho vai ser o primeiro mob. Eu posso pegar ele agora, né? Vamos tancar ele aqui, ó. Já morri mesmo, tô nem aí. Vamos tancar aqui, ó. Boruto. Vem pra cá. Isso. Nossa, eu bati... Causando dano até que legal, né? Ó, cadê o Boruto? Ele caiu no buraco? Vem, esse cara é um gírio mesmo, velho. Sério, eu vou procurando o cara, o cara caiu na armadilha. Eita, meu Deus. Tá, beleza, beleza. Derrotamos agora. É só formar ele aqui, galera. Aqui não é tão demorado, como vocês podem ver. Ele vai nos dropar o Karma dele, que é muito importante ter o Karma dele, tá? Pra nós chegar nesse modo, principalmente na rapizada do Karma dele. Eu nem ia pular tanto o Karma dele, mas como ele já apareceu, vamos laminar ele aqui e conseguir o Karmazinho dele aqui, ó. É, tá até fácil. Tá até fácil derrotar ele. Não tá tão complicado quanto eu imaginei, não. Beleza? Vai, vai, vai. Vê se dropa o Karma pra gente, Borutinho. Beleza, 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 beleza. Conseguimos. Conseguimos o Karma do Boruto. Já tiramos o de dominato, né? Ok. Primeira fase, ok. Karma do Boruto conseguido. Com sucesso. Se vocês quiserem pegar o Karma do Karu aqui, fica ao seu critério. Ele dá 5 de dano, mas eu preciso de um outro mob, chamado Pain. Eu não sei onde ele vai aparecer, mas eu também vou fazer o bastão de... Deixa eu ver se dá pra fazer o bastão de Hagoromo aqui. É, eu acho que dá pra fazer já. Só preciso achar o carinha do Tinsingan. Eu acho difícil ele aparecer assim tão fácil. Por isso que eu já vou ficar meio atento aqui. Mas, se ele aparecer, o Pain, vai compensar pra gente. É um dos dois, é o mais recomendado. Porque eu, tipo assim, vou fazer o bastão de Hagoromo, porque compensa fazer ele muito nessa asma. É muito fácil fazer ele. Só preciso achar um mob que dropa ele. Nada mais do que isso. Mas tá, vamos dar uma rodada e vamos ver se nós achamos o cara, né? Então, galera, achamos o Pain aqui. E eu vou até marcar spawn aqui. Qualquer coisa que acontecer comigo, eu vou estar aqui. Então, ok, marcamos spawn, beleza? O Pain, galera, ele dropa o Hiningan, mas além de dropar o Hiningan, o legal é que ele dropa também, galera. Opa, 2x1, hein? Ah, maldade, fi! Eu vou atrair ele pra cá, né? Porque na água já tem vantagem, né? Mas ele também vai dropar pra gente o Chakra pra nós fechar esse Karma, galera. Assim, é muito fácil conseguir, como vocês podem ver, ó. Conseguiu o Karma, agora eu só vou precisar do Chakra Vermelho dele, só ficar atento com a nossa vida, né? Porque senão é bom ganhar, mas morre aqui pra ele. Mas se você der um zolézinho nele, você consegue tá tancando ele, ó. Tô tancando ele aqui e tal, vai dropa o Chakrazinho pra gente e pronto! Bem derrotado! Claro que agora eu tenho o Hiningan, só que o Hiningan é mais forte. Eu acho que o Hiningan é mais forte, galera. Sendo sincero, eu acho que o Hiningan, ele é mais forte do que... É, ele dá 6 de dano, então o Hiningan é bem mais forte do que esse Karma, esse Karma do Kawa aqui. Tá, beleza, conseguimos. Vou pegar aqui uma madeirinha, só pra pegar mesmo, pra nós fazer a banca de trabalho e mostrar pra vocês o nível de poder colossal desse Karma, galera. Eu não tô brincando, galera. Cara, sério, olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Primeiro eu vou pegar aqui, ó. Pega aqui, beleza? Ó, esse Karma aqui, ele é o Karma dourado. Eu vou fazer 2 já, que dá pra fazer 2, então vamos fazer 2, né? Ok, beleza, fizemos aqui 2. E pra vocês verem, galera, o bicho dá 20 de dano! 20! Olha isso! Eu fazia até a animação de Deus o Atsuki, mano. O negócio é insano, velho. Vamos bater com o Pain aqui pra mostrar pra vocês o como é insano esse poder aqui, ó. Um hit, galera! Um hit! Um hit só! Um hit só pra nós conseguir derrotar o Pain. É muito bolado esse Karma. Ó, Erochimaru dá uns 3, 4 hit aqui, pá, pra você conseguir, mas os mobs aqui é tudo um hit. Deixa eu ver, um mob que eu queria testar é o do Tenzingan, pra nós conseguir o Bastão de Hagoromo. Tem um cara que ele aparece, que ele tem um monto de Tenzingan. Ali, ó! Isso! Olha aqui, ó. Vamos bater de frente com esse cara. Um hit, galera. Um hit pro cara. O cara já foi de vala, velho. O cara foi de vala agora. Deixa eu jogar fora o quê? Eu vou jogar esses... Esses mantos da Katsuki. Tem um monte, velho. Tem um monte de manto. Aqui, ó. Vamos fazer um Bastão de Hagoromo aqui, ó. Eu já posso fazer. Ué, não tem o Bastão. Ah, em verdade, tem que fazer o Bastão de Chakra. Não tem o Chakra pra fazer o Bastão de Chakra. Aí fica feia a situação, né? Ah, não. Na verdade, eu tenho aqui. Tipo, é muito, muito, muito manto da Katsuki, velho. Bem droga muito manto, galera. Aí você pode fazer qualquer um desses 3. Você escolhe qual que você quiser. Deixa eu ver esse aqui. Vem, eu vou pegar esse aqui. Vou pegar esse, fi. Boladão, fi. Ninguém tanca você agora, velho. Você bate de frente com 90% dos mobs aqui, galera. Sério, 90% dos mobs você bate de frente tranquilamente, velho. Sério, é muito roubado esse modo, velho. Sério, é muito roubado, galera. Olha isso. O Naruto que é chato. Naruto não é tão difícil, mas ele é chato, ó. Ó, ó. Um hit. Um hit só, velho. Sério, só um hit, galera. Vocês viram que eu sofri, mas não foi tanto. O difícil foi achar. Depois que você acha a primeira vez, fi, eles aparecem de monte, esses mobs, velho. Nossa, eu consigo fazer um barião aqui se você deixar, se der tempo, galera. Você vê o nível que dá. O nível que eu tô, o nível insano. Realmente, galera. Eu tô muito insano aqui na questão de itens e tal. Realmente tá muito forte. Vamos bater aqui, vamos ver. Se o minato, ó. Tanca o minato, tanca o que você quiser, galera. É bem simples, ó. Aqui o karma. É estiloso. Ele parece um karma do Brasil. Vamos negar, né, galera. Verde e amarelo? É o karma do Brasil, velho. Sei lá. Tá escrito aqui, ó. Karma. Karma dourado. Sabe o lado negativo desse modo, galera? Vou falar o lado negativo. Simplesmente, ele não sai. Ele sai? Ele não tava saindo, velho. Será que ele tá saindo agora? Será que é porque eu tava no criativo? Ele sai... Não, não. É infinito, velho. Não. Eu vou mostrar como é poderoso esse modo, galera. Agora eu vou mudar pro criativo. Vocês já viram eu craftando. Eu consegui craftar. Mas eu vou mostrar um nível que é colossal esse modo. Pra vocês verem aqui, ó. Vou pegar uns bosses aqui. Pra mostrar pra vocês o nível colossal aqui, ó. Naruto Barion. Naruto Rikudou. Deixa eu ver o que mais eu posso pegar aqui pra testar com vocês. O Ishiki. Vamos testar aqui. Vamos testar pros caras mesmo, filho. Os caras parrudos. Cadê a arma que eu tava? Tô com essa arma na mão. Então vamos testar com os caras parrudos aqui pra ver se realmente é tudo isso. Pronto, galera. Peguei aqui. Os caras vão testar com o Ishiki aqui, ó. Ó. Olha isso, galera. Tô tancando o cara. Tô tancando um boss, um dos últimos boss com karma. Olha o nível disso, galera. Tá se dando com a minha cara, véi. Vamos chamar aqui o mais fraco. Ó, o Naruto Rikudou, ó. Olha isso. Olha o nível desse karma. Que insano, véi. É muito insano isso, ó. Vocês tão vendo que eu tô batendo de frente tranquilamente, véi. Nossa, vamos testar aqui o Naruto Baryon, né? O Naruto Baryon. Ó, Naruto Baryon. Eu tô batendo Naruto Baryon. Ele é forte. Ele tá... Olha, ele tá tirando a vida legal de mim. Mas eu tô batendo de frente, galera. Olha. Ó, eu bato de frente legal mesmo, véi. Nossa, eu bato de frente muito bonito aqui, ó. Ó, ganhei. Ganhei, galera. Simplesmente isso. É insano esse karma. Esse karma é muito insano de forte, galera. Esse novo karma da Adam é muito insano de forte. Vamos testar aqui com o Ishiki. Que eu vou bater aqui nele. Eu vou levar dando de queda, eu acho. Ih, não levei não. Vamos ver. O cara caiu no chão aqui, ó. Vamos lá, ó. Ó pra vocês verem, galera. O nível disso, véi. Pô, véi. O cara... Mano, o Ishiki não vai tancar eu, véi. Nem sonha ele vai tancar eu. Olha isso. Eu tô de karma, véi. Mano do céu, véi. É muito roubado esse karma, galera. É muito roubado. Eu tô batendo de frente com o boss final. Ah, eu não tô quase... Eu tô quase perdendo? Tô. Porque ele tá explodindo as coisas. Mas, sinceramente, galera, é insano esse karma. É muito insano. Vocês viram, galera. Eu testei na parte. Sou o último chefe que, tipo assim, eu bati de frente. Se eu usar, assim, uma estrelas teste, eu consegui... Que Tereza conseguia ganhar. Mas vocês viram. Um karma fácil de se fazer. Poderosíssimo, galera. Poderosíssimo. E muito top. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like de sempre pra dar aquela forcinha pro canal. Se inscreva no canal se não for inscrito e compartilha o vídeo com todo mundo. Falou, galera. E até a próxima.